Vou passar gelinho no seu corpo E aí Guida Norte, mandou bombô Tentou um ave sentar de novo Vai se apaixonando o bandido periculoso Na pegada do Zaquelegui no Rio mais ou menos assim Ela sabe que eu sou testado, tenho força no braço Seu vaqueiro não bateu a senha, pode deixar que eu bato Compostando o sol, faz a marquinha e vem no meu cavalo Tomando dreia à vontade e o coração gelado Tu deixa queimar e vem galopar, vem galopar Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Galopou, uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigo Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Galopou, uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigo E ela sabe que eu sou testado, tenho força no braço Seu vaqueiro não bateu a senha, pode deixar que eu bato Compostando o sol, faz a marquinha e vem no meu cavalo Tomando dreia à vontade e o coração gelado Tu deixa queimar e vem galopar, vem galopar Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Galopou, uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigo Ai, ai, eu vou passar gelinho no teu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Galopou, uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigoso